Olá, boa tarde! Estou super feliz de estar com vocês aqui do Fishtouris. Eu sou Mohamed Daniel Giudani, o representante do turismo do Marrocos. Hoje, no 360, a gente vai falar do último fan-trip que a gente organizou com a operadora Oriter para Marrocos, para mostrar, fazer descobrir nossa cultura, as cidades imperiais, que é o itinerário cargo-chefe no Marrocos. Cidades imperiais são as cidades que foram capitais um dia na história do Marrocos. A gente começou por Casablanca, mesmo que Casablanca não é uma cidade imperial, mas a porta da entrada do Marrocos é o maior aeroporto do Marrocos. Depois, a gente seguiu por Rabat, Fez, Meknes e a gente terminou nosso nosso roteiro em Marrakech. Marrakech sendo a capital do turismo marroqueno, a cidade mais famosa, mais conhecida internacionalmente. Marrocos, como eu gosto de falar, Marrocos é um país maravilhoso para todos os gostos e todos os bolsos. Então, sejam bem-vindos no Marrocos, mesmo se vocês também têm como visitar Marrocos no Stopover, se vocês não conseguem ter um número de dias suficientes para visitar só Marrocos, façam uma parada no Marrocos. E também queria anunciar para vocês que agora, a partir do dia 8 de dezembro, a gente vai ter um voo direto para Marrocos, a partir de São Paulo, três vezes por dia, terça, quinta e sábado. Vem para Marrocos, viaja com o Inter.